Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Leitão, sou educador físico, técnico da Zona Alva Assessoria Esportiva e triatleta amador desde 1999. Hoje eu preparei um vídeo com 8 educativos que podem melhorar e fazer a manutenção da sua técnica de corrida. Os educativos, eles servem para melhorar a consciência do movimento esportivo, eles servem também para minimizar as lesões e além de ganhar força e amplitude em todos os movimentos da técnica da corrida. Então vamos lá, como é que a gente vai preparar esse ambiente para a gente fazer esses educativos? Você pode ter um espaço que tem entre 7 e 10 metros. Outra coisa importante demais é o piso. O piso pode ser uma grama, ele pode ser um cimento, uma quadra, mas ele precisa ser nivelado, ele precisa ser plano para que você não torça o pé, para que você tenha uma segurança de aprimorar a técnica do movimento. O momento para realizar esses educativos. Você pode fazer inicialmente um aquecimento de 5 a 10 minutos, pode ser um aquecimento dinâmico e iniciar esses educativos. Esses educativos, você pode fazer eles repetidos duas a três vezes cada educativo. Onde você vai fazer a ida fazendo o movimento, o gesto do educativo e a volta, o retorno, recuperando. E também você pode fazer esse educativo uma vez por semana. Uma vez por semana ele vai te dar uma consciência corporal e vai te ficar te lembrando semanalmente como você pode aplicar aquele gesto. Uma dica muito importante para realizar os educativos é que você não precisa fazer em alta intensidade. Essa alta intensidade, ela vai vir de acordo com a evolução do movimento. Você não pode perder o controle do movimento. A partir do momento que você está fazendo, está sentindo desengonçado, então procura fazer ele um pouco mais lento, para ganhar confiança no movimento, no gesto do movimento do educativo. E após isso, você vai ampliando a intensidade do exercício, tanto na velocidade, quanto no grau de amplitude do movimento. Você vai iniciar o educativo no grau de dificuldade baixo e você vai aumentando esse grau de dificuldade. Você vai notar que semana a semana você vai melhorar. E esses gestos vão melhorando e você vai conseguir ter a consciência corporal durante a corrida, que é o nosso foco. É melhorar o gesto e a biomecânica para ter uma eficiência no movimento. Coloca aqui embaixo quais os assuntos interessantes para a gente fazer alguns vídeos. Estou começando nisso aqui, mas quem sabe a gente consiga fazer um canal legal, consiga trazer boas informações e trocar grandes experiências. Conto com vocês. Um abraço. Conto com vocês. Conto com vocês. Conto com vocês. Tchau. 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 Tchau.